Sabe rapaziada, passa pra avisar aqui antes de começar o vídeo que está olhando o sorteio de essa equipe com 4 mil reais no preço rapaziada Pra mais informações, clica no primeiro link da descrição e bora pro vídeo É o PH, né? Tá sentindo? Tô sentindo? Eu tô sentindo, é velho Também Eu quero ser feliz Querê também Ai, clean No som, no som No som No som Onde? Que emo? 什麼 Essa już Te dirás Onde? e aí e aí e aí mano dobra aqui já arranca e aí e aí e aí e aí e aí e aí e ugh e aí e aí e tá honesta foi o and Nossa, ela é muito honra, vai jogar.